Não, não dá para fazer isso sem o Estado. Eu acho que esse aprendizado agora do Rio Grande do Sul, ele precisa ser apreendido mesmo pelos demais estados, né? De fato, ali, até onde a gente sabe, tem um processo de privatização e de concessão de serviços públicos ao lado de uma diminuição gigantesca do papel do Estado nas suas ações próprias, né? E isso que você citou gera um tipo de discricionariedade advinda dos próprios interesses privados sobre a alocação desses recursos que o Estado nunca deveria permitir, né? Por exemplo, quando a gente teve a pandemia, né? O que a gente viu foi uma coisa muito parecida com essa, né? O Estado se ausentando muitas vezes, né? Então, uma solidariedade individual e de algumas empresas e fundações tentando fazer a função que deveria ser a função do Estado, mas que, de forma nenhuma, com um caráter universal que deveria ter a ação do Estado nessas respostas, né? Ou porque, enfim, não tem recursos suficientes, ou porque, de fato, vai atuar a partir das suas próprias lógicas de alocação de recursos, né? Seus próprios interesses de alocação de recursos. Então, e é por isso que é tão difícil hoje a gente discutir o enfrentamento às mudanças climáticas, né? No contexto de uma diminuição gigantesca do Estado que a gente teve nos últimos anos, né? Então, se a gente está falando de ministérios com poucos técnicos, né? Se a gente está falando de secretarias com poucos técnicos, certamente essa resposta não vai vir na velocidade que a gente está, que a gente precisa que ela venha, né? É importante a gente dizer que as defesas civis seguem sendo pouco priorizadas, né? Nos três níveis federativos, né? Então, eu tenho uma defesa civil com poucos agentes, com poucos recursos, né? Com poucos recursos de socorro e com poucos recursos, inclusive, para fazer ações articuladas de prevenção. A defesa civil devia estar discutindo junto o plano diretor com os municípios, né? As áreas de risco, elas deveriam estar inseridas dentro dos planos diretores, né? Não só as áreas de risco, mas a própria gestão de risco, né? A gente tem leis de uso e ocupação do solo que desconsideram completamente as áreas de sustentabilidade, sejam elas de inundação, sejam elas de escorregamento, né? E a defesa civil, ela deveria estar dentro dessas discussões, dizendo, olha, não dá para a gente, enfim, permitir que em solos moles a gente verticalize 20, 30 andares, porque isso gera riscos, né? Gerar riscos estruturais, gera riscos de várias naturezas. Então, não, né? Não dá para o Estado se ausentar e muito menos para o Estado terceirizar. E olha, o que eu acho mais impressionante é que na hora que a coisa aperta, né? Ou seja, na hora que você tem uma emergência num desastre como esse, é só o Estado que vai ser acionado, né? Não tem ninguém acionando a Enel, a empresa de águas, no sentido do atendimento, né? Por exemplo, a Enel, eu falei em Enel porque é São Paulo, né? Mas é a empresa de energia, né? Então, olhando, por exemplo, como que a empresa de energia pode atuar na operação de represas, né? Represas que geram energia, para a segurança em eventos hidrológicos, né? Tem alguma relação, né? A gente consegue fazer bons acordos com empresas de energia quando a gente tem eventos como esse? Será que é possível quando você tem um ente privado e um ente público, né? Com interesses divergentes? Então, me parece que não só o papel do Estado é central para o enfrentamento das mudanças climáticas, ele precisa ser reconstruído para isso, né? Ou seja, não é esse Estado que está aí, né? O Estado neoliberal, da forma como ele está aí, também não vai dar essas respostas suficientes. Então, você precisa constituir, de fato, um Estado que tenha capacidade técnica estatal para agir. E também, em relações que sejam menos danosas do ponto de vista do Estado, em concessões, privatizações, parcerias público-privadas, em que, mesmo que elas continuem acontecendo, elas precisam ter mais garantias, né? O Estado precisa ter mais garantias e ser menos quem dá todas as garantias, o lucro, entrega tudo na mão do privado e recebe pouco de volta, né? Ou quase nada.